Fala rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês uma novidade incrível mano Mais um jogo brabo demais, triple A E vocês vão gostar demais porque a temática é incrível Se liga só, aqui no canal Bruno Clash É meus manos, é isso mesmo, já estamos aqui Dentro do site do StarAtlas.com Star Atlas mano, o link do Star Atlas está aqui embaixo na descrição pra vocês É um jogo incrível e vocês vão ver isso na prática E nesses últimos dias saíram algumas atualizações incríveis Onde a gente pode ter acesso aos trailers, novos trailers Também há mais detalhes sobre mudanças no projeto Que trazem benefícios pra quem tá chegando Pra quem não conhece o projeto Ou pra quem já conhecia, já acompanhava e tá ansioso pra saber também É um jogo de web 3 Onde sim, você vai ter aí como unir o útil ao agradável Jogar, se divertir com um jogo bom Essa é a grande diferença Porque é um jogo triple A como eu disse Não é aquele jogo que já tá lançado de qualquer jeito Como ele ainda tem um tempo também pra chegar Ele é aquele jogo que a gente tem uma grande esperança E pelas imagens que a gente tá vendo Por tudo que a gente já sabe do projeto A gente tem ótimas ideias do que pode acontecer Até que ele seja lançado, tá? Pra vocês terem uma ideia aí Eu vou mostrar pra vocês aqui direto no site Depois eu vou mostrar os lançamentos As novidades que acabaram chegando nesses últimos dias Comparar com os trailers também Que a gente chegou a pegar aqui também Pra poder mostrar pra vocês Mas com certeza vocês vão gostar demais, tá? Bom, a gente tá falando então De um jogo triple A Um jogo espacial Um jogo espacial É... Que eles... Você pode ter a possibilidade de comprar NFTs do jogo, né? E poder se desenvolver E poder correr atrás do seu desenvolvimento Utilizando e podendo escolher facções Raças Poder viajar entre os planetas Tentar fazer aquele domínio Territorial, né? Fazer aquele rolê Pra tentar aumentar Expandir quem sabe a sua guilda Isso tudo dentro do jogo Do Star Atlas Ele é um jogo que vai rodar na Solana Então, pra você que tá ligado aí Ah, eu conheço bastante MetaMask A gente já tem ideia aí De que vai rolar na Solana, rapaziada Tá bom? Bom, nós estamos aqui no site A gente consegue ter uma boa ideia Do que é esse projeto É bem detalhado Muito bonito E vocês podem acompanhar A gente vai andando aqui pelo site Vai descendo E vai tendo muita coisa Que eles vão detalhando pra gente Todas as novidades O que eles pensam Qual o objetivo do jogo Muito bacana Se você poder explorar Outros Outros locais Aqui a gente tem as Eu falei agora pouco Das raças Das facções Você vai poder escolher Qual a sua São três tipos E aí a gente tem Os Tour Que são aí os Androids Que é a parte mais robótica Tem também os Muds Que são a humanidade A humanidade Tem também aí Os Ones Que são a parte dos Aliens Então Três raças Três facções Você escolhe a sua E pode fazer aí Escolher e tentar fazer A dominação Do espaço Rapaziada Vai ser muito bacana Você pode ser aí Um explorador espacial Pilotar Espacionáveis Customizar Os seus personagens Customizar As espacionáveis Poder fazer Várias missões Decidir missões Em conjunto com a sua guilda Isso que é muito legal também É explorar Todo o universo E tudo isso aí Com as espacionáveis Também Que podem ser adquiridas Também no Marketplace Que daqui a pouco Eu falo Pra vocês também Tá São naves Como estas aqui Temos Tipos de naves Naves de combate Naves de exploração Entre outras Aqui a gente vai vendo As possibilidades Que a gente tem De espaçonaves Tem aquelas Espacionaves Como se fosse Uma estação Realmente Como está dizendo aí Tem as de combate E também tem aí As de velocidade rápida Pra você poder viajar No espaço Tá Então tudo isso aí Você vai conhecer No Star Atlas Você vai poder comprar Poder customizar Como eu disse Trabalhar com elas Como você se sentir melhor E qual for Da sua estratégia Tá Ele é Um estilo de MMORPG Porém No espaço Que é muito diferente É muito bacana E é muito legal E aí você pode Ter aí Todos os detalhes Aqui no site Do Star Atlas Manos Bom Como eu disse pra vocês O porquê deste vídeo É porque Foram lançadas Muitas novidades Nessa Nessa última semana Que passou A gente fez inclusive Lá na Twitch No meu canal na Twitch A gente cobriu O Ama Que eles fizeram No Discord Oficial Do Star Atlas Também vai estar aqui embaixo Na descrição O link Pro Discord Oficial E aí A gente Pôde acompanhar Tudo Eu fiz Essa cobertura Do Ama Com a ajuda Da Base Que fez a tradução Completa do Ama De quase uma hora e meia E eu pude Com os caras da Twitch Poder analisar Entender como que tava E realmente Tá muito top E aí A gente tem algumas Novidades Muito legais Do Star Atlas Que vocês Com certeza vão curtir E saber que são as novidades Antes de passar as novidades Eu quero passar pra vocês Como é que era O Star Atlas Que tem até um canal No Youtube Tá aqui pra vocês também Eu vou deixar aqui também Na descrição Pra vocês poderem ter acesso Ao canal do Youtube Deles também Tem todos os detalhes Vídeos muito legais Eles trabalham com Unreal Engine 5 Unreal Unreal É uma tecnologia Muito braba Que a galera utiliza Pra poder ter Mais Semelhança Com o real Pra poder trazer A realidade A realidade Real Para os jogos O que é muito bacana E eu deixei aqui O primeiro vídeo Pra vocês verem Vou até colocar Em tela cheia Pra gente E vou sair aqui Da tela Pra vocês poderem Acompanhar também Porque Tá incrível Dá uma olhada Neste vídeo De Unreal 5 Pra vocês A experiência aqui Olha que legal Que tava Isso Há 7 meses Atrás Olha que bacana Que tava Tá muito bem feito Muito bonito Isso foi há 7 meses Atrás E o porquê Que eu tô mostrando Agora Porque a gente Teve um avanço Muito grande E foi por isso Que a gente Acompanhou o Ama Que eles fizeram Lá no Discord Tá Então essa foi a ideia Por isso que a gente Quis trazer Pra vocês aqui Eu quis trazer Esse vídeo Pra vocês poderem Ter uma ideia De como tava Há 7 meses Atrás Ah Bruno Clash Como é que tá Isso hoje Como é que tá Rolando isso daí Hoje Olha que bonito Já era muito bonito No pré-alfa Há 7 meses Atrás Cara Esse 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 é o detalhe Esse é o detalhe Então Voltando aqui pra vocês Deixa eu parar aqui Pra vocês E a gente vai Ficar de olho Porque ó Esse aqui Há 7 meses atrás Ah Teve novidades Você falou Bruno Verdade mano Dia 18 de maio Eles lançaram Um trailer também Dá uma olhada Ainda não são as novidades Mas dá uma olhada Nesse trailer Também Pra vocês terem uma ideia Do que eu tô falando Rapaziada Olha que top que tá Esse jogo No trailer A gente teve uma ideia De como eles estão trabalhando Como tava vendo Como tava rolando O Star Atlas Eles falaram de tudo Aqui Mostraram como tava sendo feito Um trailer aí Um pouco diferente Mostrando aí detalhes De como tava sendo trabalhado Muito legal Muito legal mesmo Ver aí como eles estão Trabalhando Com muita seriedade E isso é muito bacana Aí a gente Faz o seguinte A gente vai fazer o seguinte Agora a gente faz Aquela mudança Pro de agora Isso mesmo Mostrei aí o antes Mostrei um pouquinho A Como tava já preparando Como era feito o trabalho Agora a gente vai ver Como tá No lançamento Dessas novidades Que aconteceram agora Lá na semana passada Então Semana passada A gente acompanhou As novidades E dentro Desse AMA Foi anunciado E foi mostrado Este vídeo aqui Com mais detalhes De como está Agora Esse Como está agora O Star Atlas Jogabilidade Olha que top Eu vou tirar a câmera De novo Pra vocês verem Como está A jogabilidade Do Star Atlas Hoje Isso tudo Tá no canal deles Hein rapaziada Isso daqui Foi liberado Lá no AMA A gente teve acesso Lá no AMA E tá realmente Muito bonito Olha como tá Os caras jogaram Lá com a gente No AMA E mostraram pra gente As telas Eles tão mostrando Pra gente Como tá A parte Das escolhas Cara Tá incrível Realmente O jogo Os detalhes Estão bem legais E você vê que Grandiosidade Tá Absurda Ele vai ter um momento Que ele vai sair também Aí ele vai jogar Vai ficar pelo lado de fora Acho que agora E aí Olha isso Olha os detalhes Olha os detalhes Como tá bonito Esse projeto Do Star Atlas Que ainda tá Sendo trabalhado Não é final Não Esses desenhos Essas imagens Essas Telas Não são finais Mas dá pra você entender Já como eles estão Trabalhando De uma forma Absurda Tá demais Rapaziada Tá demais Isso daqui tudo A gente pôde acompanhar No AMA Que a gente fez Que a gente acompanhou Trouxe pra Twitch Com a ajuda da Beys Aí na tradução Pra comunidade Lá na minha Twitch E todos puderam Acompanhar dentro Do Discord oficial Do Star Atlas Muito legal né Rapaziada Deixa eu dar uma parada aqui Vou mostrar pra vocês agora O último vídeo Que eles trouxeram Que eu achei incrível Esse é o mais novo Esse é o mais novo Dia 27 Saiu há 3 dias Um sneak peek De como vai ser aí A parte de controle Da nave Atirando Em combate Etc Eles até colocaram Vou até sair da câmera aqui Eles colocaram Um cara Controlando A espacionave Como se fosse Na real mesmo Com Com Controles Que são utilizados Realmente Do modo mais Profissional possível Olha que absurdo Que tá E olha como tá A resposta Do controle Ele jogando Cara Incrível Incrível E os detalhes Também né Do controle Da espacionave A parte de combate De tiros Etc Tá realmente Muito lindo Esse foi o último Vídeo que saiu No canal Disney que pica De como vai ser A parte de combate Controle Das espacionaves Tá muito Legal Mesmo rapaziada Tá muito top É isso meus amigos Esses foram os vídeos Com as novidades Da parte de jogabilidade Mas também Como eu falei pra vocês No site Vocês encontram As news As novidades Do Do Star Atlas As últimas novidades E vocês veem aqui Que do Do dia 21 Que foi o Ama Pra cá Já tiveram algumas novidades Eu vou passar por algumas Por elas Que foram as que eles Anunciaram dentro do Ama E isso foi bem legal Primeira novidade deles Que eles passaram pra gente É que eles fecharam a parceria Com a Ibuy Ibuy Power É Pra oferecer aí Poder Quem gostar Quem quiser Quem quiser buscar É Itens Com É Parceria Com o Star Atlas Então Periféricos Para computador Pra Tem todos os detalhes Tem até fone Headset Mousepad Os próprios computadores Então Tem aí a possibilidade É uma marca muito grande Muito famosa também E eles fecharam essa parceria Com a Ibuy Power Pra poder Trazer pra quem gosta Tem uma galera Que gosta Muita gente gosta De itens Dos jogos Então Pra quem curte aí Essa é uma possibilidade Eles trouxeram pra gente Noama E uma galera Ficou maluca Com esse PC aí Cara Realmente Tá muito bonito O PC tá da hora Mas o fone de ouvido Sem fio Headset sem fio E o mousepad Também tão bem legais Eles mostraram alguns Pra gente Foi realmente muito top A galera do chat Ficou ensandecida A galera da Cal Ficou maluca Rapaziada Outra novidade Também que eles anunciaram Foi o Do Star Atlas Onde tem Algumas novidades Algumas coisas muito legais Você vai poder fazer parte Da governança Do jogo Poder tomar decisões Ajudar nas decisões Na verdade Do jogo E que é muito legal Pro futuro do projeto Muito bacana Porque as vezes O jogo tá por um caminho O projeto tá por um caminho Que você Acha que não vai rolar Você tem poder de voto Poder de Poder Opinar Você e todos Que fizerem A opção de Entrar no DAO Também Fazer o sistema De Stake de token E aí Os que mais Tiverem Tá aqui pra vocês Até na imagem Pra vocês A parte do Do DAO Do Staratras E eles exemplificam Aqui tem até Divisão por Por categorias Por raças Mas eles deixaram Bem exemplificado Nessa imagem Aqui Que eles falam Sobre a possibilidade De Votos Votar De acordo Com o que você tem Guardado Stakeado Com o jogo Então Tem aí as possibilidades E os pesos Pra você participar Das decisões Participar Na governança Do jogo Que é muito legal Então Eles estão ligados Querem escutar Muito a comunidade Isso Um ponto positivo Pra eles Que eu tô gostando Demais Do projeto Então tá aqui o DAO Outra novidade Muito legal Que é O Marketplace Eles estão pensando Também Na galera Que não é tão Acostumada Com o Web3 Então eles tentaram Fazer Com que o seu Marketplace Ficasse o mais Intuitivo possível Mais fácil De utilizar Pra galera Poder Mexer E poder Filtrar Encontrar O que quer Encontrar Espacionáveis Encontrar tudo O que precisa De uma forma De filtros Mais fáceis Pra encontrar Então Tá muito mais intuitivo Você poder Ver ali Buscar O que você Deseja de comprar As suas compras Todos os detalhes Aqui pra você Tanto Na web No desktop Quanto no notebooks E também No mobile Tá aí pra vocês O mobile Pra vocês Ser bem Intuitivo Bem fácil Pra você poder Procurar Comprar ali Os seus itens Os itens que você precisa Isso tudo Anunciado Também No AMA Que a gente fala aqui A gente tá falando aqui A respeito também Tudo isso Que eu falei São as novidades Que foram lançadas No AMA Do Discord Pra comunidade Tá A outra novidade Que eles trouxeram Pra gente Foi o programa De referral Que eles tem também Anunciaram o programa De referral Pra poder Também Recompensar a galera Que ajuda Que faz essa correria Pra galera E aí eles mostram Como funciona Qual a recompensa Todos os detalhes Pra vocês Os links Estão todos aqui Embaixo Na descrição Quem quiser ler No detalhe Traduzir Quem quiser ver Todas as informações Mais detalhadas Possíveis É só Entrar no link Nos links Que estão Aqui na descrição Você vai vir direto Aqui pro News E aí você pode Ter acesso A todas as novidades Que foram lançadas Neste AMA Do Discord Pra geral Pra comunidade toda Tá Então tá aí Em braço Pra vocês O link Do site O link Do news Do Star Atlas O link Do Youtube Do Star Atlas Pra vocês poderem Acompanhar todas as novidades Assim como eu Tô ligadaço Com tudo que tá saindo Do Star Atlas Porque sim É um jogo diferenciado Pro futuro Eles não tão com pressa Tão lançando As imagens Tudo que eles tão trabalhando Sem pressa De fazer corrido De soltar correndo Tão trabalhando bem E como é um jogo Triple A A gente tá Muito esperançoso Que seja realmente Incrível Rapaziada Esse O Star Atlas Pra vocês Rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado E qualquer novidade Que chegar de Star Atlas Eu venho correndo Pra trazer aqui Pra vocês Também Caso vocês Tenham interesse Saber mais projetos E outros projetos também Até mais Sobre o Star Atlas O link Da Base Tá aqui embaixo Na descrição Pra vocês também O site da Base Pra vocês poderem ter acesso A tudo Que a Base Traz pra gente Pra comunidade brasileira Tá bom? Muito obrigado a todos Tamo junto Valeu É nóis E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau